Gente, vamos falar de máscaras agora, a gente prometeu aqui, né, voltar nesse assunto no Central 98, a volta das máscaras, a chegada das vacinas bivalentes, a gente entendeu um pouquinho esse processo e a gente recebe aqui no Central, Dr. Carlos Starling, médico infectologista. Dr. Carlos, prazer mais uma vez te receber por aqui, bom dia. Bom dia, Carol, prazer é todo meu, mais uma vez com vocês, né, bom dia a todos os ouvintes, ao Paulo e ao João também, que estão aí. Tá aí, vamos começar falando desse momento que a gente tá vivendo, né, a gente falava aqui sobre essa volta do uso de máscaras, a gente já tem Belo Horizonte aí com o uso de máscaras nas unidades de saúde, no transporte coletivo, né, o motorista de aplicativo, ali os carros de aplicativo, o ônibus, metrô, agora essa decisão também da volta das máscaras em aeroportos e aeronaves, é o momento realmente da gente voltar a usar esse equipamento de proteção? Com certeza, Carol, nós temos dados epidemiológicos e essa, e os dados estão indicando um aumento preocupante na incidência de Covid. É só, esses, o dado epidemiológico ele é muito claro, né, nós passamos em uma semana de um RT, ou seja, velocidade de transmissão de 0,6, que estava caindo, de repente, né, com uma semana, duas semanas, pulou para 1,1, ou seja, nós praticamente dobramos a velocidade de transmissão. Então, esse é um indicativo de que nós temos que voltar a usar medidas de barreira. Isso é resultado de uma nova variante associado a uma flexibilização de praticamente tudo na nossa vida, nós voltamos a ter vida normal e isso influenciou a transmissão viral. Além disso, queda de imunidade, né, na medida que o governo retirou a emergência sanitária, mesmo antes da Organização Mundial de Saúde, né, o que foi um equívoco, a população entendeu que não precisa mais tomar cuidado nenhum, nem vacinar. Com isso, a vacinação caiu muito e entrou uma nova variante e a transmissão explodiu. Então, um conjunto de fatores que acabou levando a um aumento brusco do número de casos e a necessidade de voltar com medidas de barreira. E o uso de máscaras, nós já sabemos muito bem que é altamente eficaz e eu acho que na nossa legislação só faltou a obrigatoriedade do uso de máscaras em escolas, o que é absolutamente necessário, né, nas escolas nós temos em Belo Horizonte 700 mil pessoas frequentando um ambiente fechado, 5 horas por dia, 5 dias por semana. Então, ali é um ambiente muito propício, né, então, mas aquilo que é óbvio, Carol, não precisa ser obrigatório, né, nós já comentamos sobre isso. Então, é razoável, é inteligente que nas escolas se volte a utilizar máscaras. O que a PUC fez, a Federal fez também, né, isso é extremamente importante. Doutor Carlos, a gente pode falar da característica dessa nova variante aqui em Belo Horizonte? Ela é mais branda, a gente está tendo uns sintomas mais leves e outra, há mudança em relação a esses sintomas da forma que é grave ou não dessa variante em pessoas não vacinadas? Em pessoas não vacinadas, o quadro clínico geralmente é muito mais grave, principalmente se essas pessoas tiverem fatores de risco, mais de 60 anos de idade, doenças associadas, diabetes, hipertensão, então em tratamento de câncer, por exemplo, né, essas pessoas que não estão vacinadas ou estão com vacinação muito atrasada, as formas clínicas são mais graves. São essas pessoas que geralmente estão internando hoje, né, a grande maioria das pessoas que já se vacinaram, mesmo com a vacina mais antiga, vacina lá do princípio, ela funciona até hoje, funciona menos para essa nova subvariante. Por isso que nós tivemos a aprovação de uma versão nova da vacina que atende e que atua no sentido de estimular contra a variante Ômicron, né, então esse é um ponto importante. A sintomatologia, ela é semelhante, né, febre, mal-estar, tosse, dor de cabeça, perda de olfato, paladar, tudo que nós já vimos lá atrás com as outras variantes. Só que agora nós temos uma boa parte da população que já foi vacinada ou que teve a doença nos últimos seis meses. Então, a vacina e ou infecção natural provocam um estímulo imunológico que dura aproximadamente seis meses. A partir daí, vai cair na imunidade e nós ficamos novamente susceptíveis às novas variantes. É o que está acontecendo. Agora, é justo a gente... Primeiro... Bom dia, Carlos, desculpa. É prazer falar com você. Bom dia. É justo a gente imaginar que há uma responsabilidade geográfica disso, porque coincidentemente ou não, a China manifestou primeiro que o mundo, a possibilidade de um novo contágio, uma nova onda de Covid. É justo imaginar essa realidade geográfica? Não estou querendo aqui fazer nenhum procedimento de... Nada que seja análise precipitada sobre o comprometimento da China. Mas é justo a gente pensar desse jeito? Bom, não, não é justo, sabe, Paulo? Porque, na realidade, hoje, a China, os países asiáticos, a Indonésia, que tiveram, detectaram em primeiro plano essa variante. Assim como não seria justo falar que a variante gama, a que gerou o maior número de mortes que nós tivemos até agora, é originária de Manaus. Não, não é. Na realidade, nós temos um vírus circulando pelo planeta de forma ainda muito desigual. Vacinas também distribuídas e aplicadas na população mundial também de forma desigual. Então, a inequidade, ou seja, essa desigualdade na vacinação da população é que gera essas novas variantes. Quanto mais o vírus circula, e nós temos que lembrar que a população asiática, a população indiana, onde surgiu a variante delta, foi detectado em primeiro local, em primeiro lugar, né? Esses locais altamente povoados, né? São a densidade populacional muito grande. Então, se você não tiver uma vacinação homogênea e um controle bem rigoroso do vírus, novas variantes vão surgindo. Aqui no Brasil, nós temos também uma variante mais recente agora, que surgiu em Manaus e que é preocupante também. É uma subvariante da Ômicron. Então, isso tem sido monitorado no mundo inteiro e quanto mais você monitora, quanto mais você testa, mais se diagnostica. Então, gera-se esse bias de raciocínio de que isso está surgindo nesse lugar ou naquele lugar. Não. Isso tem a ver com testagem, tem a ver com monitoramento molecular dessas variantes. Doutor Carlos, de forma bem direta, porque a gente teve muitas dúvidas dos ouvintes relacionados a esse tema, uma alta cobertura vacinal, as pessoas buscarem a imunização, principalmente de forma completa e com as doses de reforço. Isso ajuda a evitar esse surgimento de novas variantes, como a gente está acompanhando agora? Com certeza, Carol. O caminho é esse. Nós já vimos que com a vacinação, nós tivemos uma redução absurda do número de casos. E principalmente das formas graves da doença. Então, tomar a dose de reforço, e é muito provável que nós não falamos em doses de reforço para vacina contra a influência. Nós vamos ter, sim, que ter vacinação praticamente todo ano contra a Covid. Nesse momento, estão sendo duas vezes por ano, porque a circulação viral ainda está muito intensa. E com a vacinação, com o aumento da cobertura vacinal, certamente a velocidade de progressão da doença, e principalmente das formas graves, vai diminuindo. Então, hoje, dentro, nos hospitais onde eu trabalho, corria aí 60 leitos de terapia intensiva, não tinha um paciente internado. Agora, o pronto atendimento está cheio. Isso mostra que o vírus está circulando de forma intensa na comunidade, Por isso, a necessidade de uso de máscaras, de medidas de barreira. Mas, a vacina, mesmo as vacinas com a versão para ser para o original do vírus, estão conseguindo manter a população livre das formas graves da doença. Portanto, vacinar é chave. E agora, nós vamos ter a vacina já adaptada à variante Ômicron, que foi aprovada ontem pela Anvisa, deve entrar no calendário vacinal muito em breve. Quem já vacinou com as outras, vai ter ainda o reforço dessa nova vacina que protege contra a variante prevalente no momento, que é a variante Ômicron. Doutor, e essa aprovação, que a gente espera também que chegue mais rapidamente nos postos de saúde por todo o Brasil, ela também não tira a importância das vacinas que a gente já tem aí, que estão sendo usadas na vacinação, né? Perfeito, João. É isso mesmo. A vacina antiga, ela é menos imunogênica contra essa subvariante. Mas, ainda assim, ela é eficaz. E é isso, é exatamente por isso que nós não estamos tendo a pressão absurda sobre as unidades de terapia intensiva que nós tivemos com a variante Gama em março, abril de 2021. Então, elas estão funcionando. Quem não tiver com o reforço em dia, com o primeiro ou segundo reforço, que o façam o mais rápido possível, né? Para que fique protegido contra essas formas graves. Daqui a pouco tempo, deve chegar para a gente as vacinas já adaptadas, a variante Ômicron, aí é muito melhor. Assim como os tratamentos, né? Hoje, nós temos, de fato, tratamentos efetivos para a forma precoce. Nós temos pelo menos três drogas, né? Que passaram por todo o processo de investigação científica, foram validadas, né? E os estudos de vida real, além dos estudos científicos básicos, mostraram uma alta eficácia contra as formas graves. Ou seja, nós vivemos uma nova realidade. Hoje, nós temos medidas preventivas não farmacológicas, que é máscara, um certo distanciamento social, higiene de mãos, mas nós temos aquilo que é importantíssimo para o controle da doença. Vacinas eficazes e tratamento para as formas precoces. Inclusive, tratamento para as formas mais avançadas da doença, o que faz com que a possibilidade de redução de mortalidade dessa doença, hoje é absolutamente distinto do que nós vivemos no princípio desse ano ou no princípio do ano passado. Nós temos que acostumar que, por enquanto, nós vamos ter esse vai e vem do uso de máscaras. Isso é razoável. Na medida que tem aumento do número de casos, a gente tem que ficar com as precauções mais antenadas. Dá para a gente ter uma previsão, até com base na experiência dessas outras ondas que a gente passou, principalmente aqui em Belo Horizonte, de como vai ser o comportamento dessa nova subvariante da Covid-19 aqui na capital para as próximas semanas. É esperado uma alta ou com essa volta do uso de máscaras em alguns locais, a gente consegue controlar? Muita gente preocupada também com os grandes eventos, aglomerações. Dá para ter um panorama de como a gente fica para esse final de ano? Já pensando também nos encontros de natais, nas uniões da família no final de ano? Ou a gente ainda tem que esperar mais um pouquinho para entender esse cenário? Carol, essa é uma excelente pergunta. Porque quando nós olhamos para o que está acontecendo na Europa, onde essa subvariante chegou mais cedo, esse período durou aproximadamente 8, 12 semanas. Mas lá o território é menor, eles já estão com essas vacinas adaptadas há mais tempo, e nós temos um território gigantesco. Com a experiência que nós já tivemos anterior, com as outras subvariantes, aqui no Brasil a doença chega primeiro onde chegam as pessoas, São Paulo, Rio, Belo Horizonte tem um fluxo menor. Então a doença chega primeiro Rio e São Paulo e progride para o interior do país. E aí nós vamos tendo ondas sucessivas. Eu acredito que nós vamos ter ainda umas 8, 12 semanas de aumento do número de casos, depois deve cair progressivamente. Agora é claro que as aglomerações de final de ano, a própria Copa do Mundo, as pessoas aglomeram em casa ou nos bares, restaurantes, para assistir os jogos, a circulação viral aumenta nesse período com as aglomerações. Portanto, no nosso caso, o período de transmissibilidade e manutenção de uma taxa num platô mais elevado, geralmente é maior. E por isso que eu acho que deve, nós ainda vamos conviver com esse aumento na incidência de casos, por volta de 8 a 12 semanas aproximadamente. Se não surgirem outras variantes, ou subvariantes que podem acontecer também. Esse é um vírus RNA que torna a perspectiva dessa doença com um nível de incerteza grande. Tomara que não, né? A gente espera que não, mas aí todos os cuidados também, a gente já sabe o que a gente deve fazer para evitar a disseminação do coronavírus, de outros vírus também. Central 98 recebendo o doutor Carlos Starling, médico efectologista, aqui trazendo para a gente esse panorama de Belo Horizonte, esse cenário, falando também da vacina bivalente, da importância ainda das vacinas que a gente ainda aplica, já aplica aqui no Brasil. Doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui e tirar nossas dúvidas. Nada, Carol, sempre um prazer. Um abraço aí para o João, para o Paulo e para todos os ouvintes. Um abraço. Um abraço, bom trabalho.